Aumentar as exportações do Brasil no mundo. Esta foi uma das mensagens do presidente Michel Temer para os ministros que fazem parte da CAMEX. E para ampliar a participação do Brasil no comércio mundial, Michel Temer sugeriu algumas iniciativas. O reconhecimento das dificuldades não nos impede de buscar a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias a nossos produtos. A Organização Mundial do Comércio, sabemos todos, é foro importante para o combate aos subsídios agrícolas. Mas é preciso dedicar mais esforços a acordos com parceiros selecionados. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos anos. Negociamos poucos acordos, insuficientes, em número e impacto efetivo sobre nosso intercâmbio com o resto do mundo. Foi a primeira reunião da CAMEX, coordenada pelo presidente Michel Temer. O órgão tem a função de promover o comércio exterior brasileiro. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, as exportações brasileiras representam pouco mais de 27% do PIB nacional. O conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Na Alemanha e na Coreia do Sul, o setor exportador representa mais de 80% do PIB desses países. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. A política de comércio exterior, voltada para o crescimento, tem de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que faça um sentido para a nossa oferta exportadora. Foi por isso que o presidente defendeu a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, além de um Mercosul moderno. Precisamos de um Mercosul ágil e moderno, que sirva de plataforma para que atuemos fortalecidos no cenário internacional. Isso exige o enfrentamento de muitas questões. Da própria revisão da estrutura tarifária desse bloco, há a celebração de acordos em novas áreas. Da eliminação de barreiras ao comércio intra-bloco, há a modernização dos procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos. O presidente Michel Temer ainda afirmou que o aumento do comércio exterior pode apresentar resultados positivos em diferentes áreas no Brasil. Eu quero, mais uma vez, expressar a convicção de que, a partir desta primeira reunião por mim presidida, outras tantas se seguirão, sempre com o objetivo de atingir o crescimento econômico do país, as boas relações comerciais e industriais com os demais países e, naturalmente, a produção de empregos.